Fala rapaz e voa, Felipe aqui, e bom galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo, e dessa vez galera, tô de volta pra mais um lindo episódio da nossa série, Criative Squad, bom gente, hoje eu tô aqui na frente da casa manual, a casa manual automática, semi manual, enfim, como você preferir chamar, porque eu decidi trazer uma pessoa muito especial pra mim, que é o mano Tonegon, Tonegon, quero ver você aí, quero ver você aí, Tonegon, ali ó, Tonegon, tá aqui, tá aqui, Vem cá, mano, você tá nadando, velho, me salva, você vai morrer, mano, e aí Tonegon, como é que você tá, mano? Tudo bem, Tonegon, na verdade eu não tava nem passando perigo aqui não, eu tava alimentando meus axolotes, velho, ah, velho, que loucura, mano, eu sabia que na nova atualização, na mais recente, né, nas snapshots mais novas, eles fingem de morto dentro das águas? É sério, mano, nossa, mas é tipo um mecanismo de defesa, é tipo, quando eles tão quase morrendo, né, é mó fofinho, mano, mó bonitinho, se liga, Tonegon, como é que você tá, meu querido? Ô, tô muito bem, tava ali, né, já tão alimentadinhos, então quer dizer que depois só falta alimentar os urs polares, né, mas aí eu deixo pra depois Ô, ô, Tonegon, então, velho, aqui no começo do vídeo eu já vou lançar logo o merchandising louco, hoje eu nem vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, mano, se vocês quiserem, podem seguir lá, mas eu quero que vocês passem lá no canal do Tonegon Que isso, cara, mano, os caras vão ver tudo eu transformando essa casa automática aqui no prédio automático? Cê tá doido, ó, mano, quero ver todo mundo passando lá no vídeo do Tonegon, no último vídeo que ele botou, e comenta a hashtag prédio automático, beleza? Que loucura, velho, vai tá aqui na descrição, vai ser o primeiro link, Tonegon, mano, se liga, velho Hoje a gente acabou de sair das guerrinhas secretas, e no último vídeo eu consegui pegar essa elytra e já encantei tudo de uma vez, mano Uhum, uhum, já tá quase de Winx, que loucura, cara, não, agora todo mundo é amigo de volta, tá, muito legal esse servidor, mano, só projeto, todo mundo, mano, junto agora E ó, cola aqui comigo, porque eu tenho aqui dentro do meu Shookerbox uma coisa pra te emprestar pra esse episódio, né Que isso, velho, Shookerbox já Shookerbox não, né, no caso, esse é GQ Mas ó, Tonegon, sucumba, meu querido O quê? Voando no Minecraft 1.17? Eu falei lá no último vídeo que eu queria pegar duas elytras pra poder dar de doação pra alguém, caso a pessoa quisesse Então, se você quiser ficar com ela aí, é toda sua, meu querido Ô, valeu, valeu Se liga, Tonegon, eu também peguei umas pólvoras aqui Toma aí, porque eu peguei realmente bastante pólvora Pra gente poder fazer uns foguetinhos logo de uma vez, cara Nossa, sim, muito bom Vem comigo pra essa direção aqui, pra gente poder ir lá na farm de cana do Cadu, pra gente poder fazer papel Uhum, uhum Cidadão Aí, Ofeu, quando é que você vai tirar as obsidias aqui da tua casa? Nossa, mano, não é milhão, velho Vamos pedir uma metinha de like pra eu poder tirar isso aqui logo de uma vez? Vai 1.200 likes e Ofeu tira todas as obsidias da casa Pode ser, show, 1.200 likes pra gente poder tirar essas obsidias daí Cê tá maluco, mano Ó, vamos chegar aqui então na farmzinha de cana do Cadu Muito louca, que eu acho que já tá abandonada, pra falar a verdade E vamos pegar umas caninhas aí Pega um pouco, que eu vou fazer meus papéis pra fazer um pouquinho de foguete pra mim, Tonegon Vai, velho, deixa gravitar então logo uns foguetinhos aqui Melhor é o quê? Nível 1, nível 2, nível 3? Cara, então, eu gosto de fazer o nível 1, porque eu acho que o nível 3 é muito forte Tonegon, eu gosto de fazer muito foguete Esse inventário cheio aí Tá lotado, mano, na moral Vou até guardar aqui no meio de chefe as pólvoras Eu não vou precisar mais usar tanto Ó, vamos ver Competição de quem chega mais alto Beleza, pode ser, velho 1, aperta F3 aí, Tonegon Aham Eu tô aqui na camada 66 Vou tirar até a minha câmera pra galera poder ver a camada Ó, galera, fica aqui a camada, nesse localzinho daqui E vamos lá então, Tonegon 1, 2, 3 e... Vai! Vai, 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 vai! Não! Ah, não, 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 não 300 Ó, aqui é a camada máxima já Ah, o carregão passou, acabou muito foguete, droga Que loucura, mas é muito bom voar no Minecraft, Tonegon É muito satisfatório Demais, velho Agora a gente vai poder ver todos os projetos Mano, esse spawn aqui voando deve ser muito doido Vamos ver isso, velho Caraca, que incrível, velho Mano, e agora eu tava pra eu prevençar A gente pode subir na mega torre do Muca de uma vez, velho Toca o céu essa torre Sim, velho Ele fez isso no último vídeo dele, se eu não me engano Então passei até lá pra ver Cara, ficou muito doido isso Ó, eu tô aqui em cima já Ué, o que será que ele vai fazer aqui? Não faço ideia Doideira, velho Olha isso É muito grande, cara A gente tá na maior camada do Minecraft 320 É, mas parece que ele fez esse prédio aqui com um gerador, talvez Sim, ele botou água e lava, tá ligado? Que malucão, velho O Muca é tosse demais, velho Só o Muca mesmo Ele gosta de mexer com coisa que envolve lava, né? É Ô, Tonegon, vem comigo aqui embaixo Porque agora eu tenho uma coisa muito legal pra gente poder fazer também Já que a gente vai fazer uma construção Eu nem falei, né? A gente vai fazer uma casa do Hora de Aventura nesse episódio Galera, vai ser muito louco Caraca, que massa, mano E o Rei Gelado? Vai assombrar o episódio? Eu fiquei sabendo, eu nem sei se eu posso dar esse spoiler aqui, Tonegon Mas eu acho que o Breno vai fazer aquele castelo gelado, tá ligado? Ih, da hora, mano Tô, mano, é um mega spoiler aí Eu nem sabia se eu podia estar falando, mas Já foi já, né? Enfim, ó, ô, Tonegon Eu preciso, então, pegar um pouquinho de Shooker Box Eu tenho 17 conchinhas de Shooker aqui E vamos craftar, então, algumas Shooker Box, mano Ai, você tá doido? Agora sim, inventaram o infinito Basicamente, né? Porque a gente tem um baú do fim E a gente pode guardar os Shookers dentro dele E ainda tem as bolsas Então Imagina, imagina eu colocar a bolsa dentro da Shooker Box Dentro do Ender Chest Caraca, é muita coisa pra guardar Ó, mano, então eu vou fazer essas Shookers E vamos fazer esse teste aí? Aham Tá bom, beleza, calma aí Tá, então eu fiz um machadinho aqui pra gente E eu tô querendo fazer a minha casa nesse local daqui Ih, não vai dar Tá, a gente vai ter um problema, Tonegon Oi Porque no backup que eu fiz a casa Aqui não tinha isso aqui do Mucaína, velho Ah, então tu fez a casa bem aqui? Exatamente Que loucura, cara Vou ter que pensar um outro lugar Então, peraí, deixa eu dar uma voadinha por aqui Pra gente poder descobrir Ó, gente, então eu decidi que eu vou fazer aqui pra trás mesmo Porque o outro lugar ali seria o ideal Pra gente ter uma construzinha bonitinha dessas Mas como o Muca já fez aquele prédiozão ali Não foi culpa dele, ele não sabia também Acabou que não vai dar pra gente fazer naquele lugar lá É, mano, aí não dá também pra botar o prédio dele na bolsa, velho Mas dá pra botar os itens dentro da bolsa E botar dentro da Shooker e botar dentro do Ender Chest, ó Exato Então, eu fiz o meu crafting table aqui E peguei já um pouquinho de madeira Vamos fazer esse teste Eu realmente fiquei muito curioso Fazer um Shooker Box aqui Ó, beleza, Tonegon Fiz um Shooker Box Agora vamos botar uns itens dentro desse Shooker aqui Ó, calma, que eu já tô até sem espaço no inventário Vou pegar uma bolsa O quanto tu consegue compactar o teu inventário aí Vê se tu consegue colocar tudo Exato, eu descobri isso agora Eu vou pegar os meus foguetes Vou botar dentro da bolsa Ok, lotei E vou botar dentro do Shooker Calma, beleza Show de bola Tem mais uma bolsa aí? Tem Dropa aqui Pra eu poder guardar todos esses foguetes Show de bola, mano Temos então Cinco bolsas com todos os meus foguetes Agora a gente pega o Shooker Tem mais uma bolsa aí, velho Tem Aqui Pega essa bolsa Ah, não dá pra guardar o Shooker Nossa Não dá Mas pelo menos a gente conseguiu guardar várias bolsas dentro do Shooker E a gente conseguiu guardar o Shooker dentro do Ender Chester Que loucura, cara É, eu acho que essa é a maior forma A forma máxima de compactar o inventário, né, velho Que doideira, mano Deve dar pra carregar Quanto será que é o máximo de itens que dá pra carregar? Ah, não sei Mas eu acho que dentro de uma bolsa cabem 64 Pois é Aí dentro de um Shooker Só que cabem 27 Shookers no Ender Chester Mais os slots do inventário Deve dar, não sei, mano Não faço a menor ideia É muita coisa Alguém tem que fazer o cálculo aí nos comentários É muita coisa Não deixa de ser Ó, enfim Vou guardar então esse Shooker logo aqui dentro desse Ender Chester E eu tenho mais 15 conchinhas Então a gente consegue fazer mais Shookers ainda, velho Bora então craftar isso Calma aí Preciso pegar madeira Foi, galera Lutamos o inventário de Shooker Box Ô, Tônico Toma até uma aqui de presentinho pra você, meu querido Porque eu acho que eu nem vou pensar Que loucura, cara Você tá doido Valeu, feio Na moral, mano Ó, se liga, velho Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos dar uma observada aqui na área que a gente precisa Pra ver se a gente vai conseguir fazer essa casa Ó, eu acho que espaço não falta, né? Exatamente, mano Tem um terrenão vaziozão aqui A ideia é fazer o quê? Aqui no topo dessa colininha e tal? Eu tava pensando em fazer ela mais ou menos aqui Porque ela fica até perto da nossa enxada Que, inclusive, galera Quem deu esse servidor aqui da Criative Squad Foi a enxada, mano Então aproveitem pra usar o cupom deles lá Caso você queira um servidorzinho pra jogar com seus amigos Além de ver a enxada, ainda tem vista pro Robson, mano Maravilhoso, velho É verdade O grande Robson, o atalho de minérios Inclusive, Tônico Oi O que aconteceu com o Robson? Meus Robson morreram, velho Mano Eu não sei o que aconteceu Não sei se eles desespawnaram Se alguém roubou Se alguém matou Mas eles tão mortos da Silva, velho Caraca, velho Que triste Como que isso aconteceu? Será que não foi pela quina do bloco? Não Eles tão muito protegidos aqui Pois é, não faz sentido nenhum Tá, tadinho dos Robson É, ó, feio Hoje nós estamos tão chique Que nós vamos fazer a marcação da construção com endstone, velho Meu amigo do céu Se liga Ó, eu acho que a casa ela é mais ou menos de que tamanho? É que assim? Então, o início dessa casa é mais ou menos desse tamanhozinho mesmo Ela não é tão grande assim, não Já deixa até marcadinho Porque se alguém entrar no servidor no meio Não vai querer construir aqui, tá ligado? Já vai saber que... Exato Coloca a plaquinha também Então, Antônio Você tem plaquinha aí, velho? Não, né? Não Sua banca só Se já tá bom já Se liga, velho Essa casa ela é alta Porque ela é como se fosse uma mega arvorezona Tá ligado? Aham Só que eu não vou fazer de folha Eu vou usar argila verde pra representar Ah, é da hora, é da hora E se minha memória não falha Em alguns episódios atrás Eu busquei bastante argila Será que já não roubaram não? Exato, esse é o ponto Ou eu esqueci onde eu botei Ou já roubaram E o mais provável é que já roubaram com certeza Com, mano Com toda certeza Mas como a gente tem elytra A gente pode ir lá no bioma de argila rapidinho Exato, a gente... É bom que a gente também já tem a testa do Xbox, velho Então E a bolsa? Não, esquece a bolsa Esquece a bolsa Vamos fazer o seguinte, então Você tem picareta boa aí contigo? Tenho Então me segue aqui Siga meus bons E partiu pro bioma de argila Pra gente poder pegar bastante, velho Terra cotinha Agora a gente também só precisa mais ou menos de corante verde Mas isso a gente pode pegar depois A gente não precisa fazer em vídeo Porque a galera sabe que corante verde é só ir no deserto Exato E a gente tem um mega desertão planado lá, né, velho? Ah, não Aqui também tem alguns cactos, ó Nesse desertão, ó Se liga Aqui já tem um, ó É verdade Vamos catar aqui, então Vai Dá pra pegar aqui mesmo Não tem problema Inclusive lá no deserto O parque... O parque tá fazendo um tônico Inclusive, pra quem não sabe Lá no desertão planado O Tônico tá fazendo um parque de diversões Tipo, sensacional, velho É, mano Daqui a pouco já vai ter roda gigante Por enquanto tem só uma montanha-russa Ah, mas meu, você já é muito louco, mano Nunca tinha visto isso em Minecraft Então, passem agora lá no canal do Tônico Pra conferir esse parque de diversões, mano Ah, mano Quem sabe vocês vão dar uma rodadinha na montanha-russa também Imagina, velho Ser louco, hein Então, gente, velho Tamo aqui de volta já no mapa Agora a gente precisa começar a construir Então, Tônico Muito obrigado aí pela sua participação Aê, tamo junto Que isso, velho Que loucura é essa? Tá estranho, alguém Tu tá dando... Aê, foi Normalizou Agora voltou ao normal Eu tava engatinhando no chão, velho Ó, boa sorte Toma aqui uns cactus Que eu peguei É verdade, mano Obrigado Eu vou esquentar isso aqui logo de uma vez Boa, 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 mano Obrigado, Tônico Boa sorte Quero ver como é que vai ficar isso aqui depois, mano Vou passar aqui depois Aí eu chamo você, mano Ó, enquanto você faz isso aí Eu transformo a casa aqui já em prédio Show, mano Então, galera Passa lá no canal do Tônion Porque agora a gente vai pra... Timeless! Tônico! 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 E foi, galera Conseguimos finalizar a nossa casinha, mano E olha só, véi Cê tá doido Isso aqui é uma mega referência ao Breno, né A série dele lá, Hora de Aventura, no canal dele Mas pra quem não conhece, essa casa É aqui a casinha do filho do Jake Que loucura, mano Bom, ela é uma casa eficiente, ou seja A gente pode morar nela Ó, aqui dentro eu ainda não fiz nenhuma passagem lá pra cima Mas a gente consegue subir, ó Se liga, subi de elitrinha aqui Que a gente ficou no último episódio, né E a gente tem ligação pra todos os cômodos Pra esse daqui, que aqui a gente consegue sair Vim pra cá, chegar nesse Que a gente consegue chegar naquele ali, que é o mais alto Que vem pra essa área daqui Que a gente tem uma mega visão E o mais baixinho aqui, véi Que loucura Não, botou o bronco Bota aqui Não, não, não Mas essa casinha ficou muito legal E vai ser a minha nova casinha por enquanto E foi bom ter feito aquela casinha ali Porque ela vai servir pra gente expandir, né Começar a expansão da área do servidor Sair só desse meio daqui, véi Na moral Que doideira Olha que coisa bonita Ela ficou mó bonitinha Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Vira membro Me segue lá no Instagram se você quiser E é isso, valeu Falou E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON